Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu estou indo aqui em direção a cidade de Illumina Na verdade essa missão tem que ir em vários lugares e Illumina é o primeiro deles Então primeiro eu vou aqui do lado Ah, esse lugar está bem mais vazio do que da última vez Será que é aqui que eu tenho que ir? Não, não é aqui não, acho que não Ali era um caminho? Nem sabia que ali era um caminho E aparentemente tem muitos soldados por aqui Onde está o shopping de lâmpadas? Ah, as casas estão todas vazias Quem construiu uma cidade tão estranha? Cara, não é nem engraçado isso A canção da sereia Aqui começando essa missão O barco dos nossos camaradas afundou e eles ouviram uma estranha voz Eu acho que foi uma coisa da sereia As sereias não São as que são conhecidas por afundar navios E eu acho que Monique no shopping de lâmpadas deve ser quem afundou É, tá, vamos continuar procurando Ué, não dá pra ir pra lá não? Ah não, tem mais um cara pra lá e tem um item também Quero um item O barco dos nossos camaradas afundou e eles ouviram uma voz estranha Eu acho que foi coisa da sereia Ah não, é o mesmo que estava aqui em cima? É você, soldado também? Eu sou Guri Um Goblin mal e escroto Leve com você que eu quero polir minha malvadeza Não, eu hein Eu vou pegar alguma coisa pra alguém pra me acalmar Onde está a desgraça do shopping de lâmpadas de qualquer maneira? É Vou dar uma olhada nisso aqui É tudo muito barato pra eu querer Eu vou voltar lá pra taverna e agora vou em direção ao shopping de lâmpadas Que eu sei onde é Eu sou que nem esses burros aí que não sabem andar pela cidade Não que eu saiba alguma coisa, eu acabei de descobrir aquele lugar Mas, né, eu fiz uma missão lá, então Mas não é pra cá não? Ah, aqui Ah, a cidade realmente é muito estranha Ah, a dona do shopping não está aqui Agora nós temos certeza que ela não está aqui, né Então agora eu tenho que ir em direção ao Popota Harbor Que é o lugar onde eu estive na última missão O caminho, você tem que ir primeiro pro hotel, mas pegar ali o caminho da direita Não, é pra cá Essa escadinha aqui estranha que nem dá pra muito bem ver que é a escada Uuuu, desgraça Sempre confundo esse lugar aqui Ali está ela Eu vim aqui ver meu amigo L, mas eu não posso achar ela Ei, ali está ela Ela que afundou o barco dos nossos camaradas Ela é uma sereia Certo, nós temos que... Só pode ser ela Com licença Eu acho que você achou a pessoa errada Sim, eu sou uma sereia, mas eu nunca estou... Não venho aqui por bastante tempo E um barco afundou O que aconteceu aqui ultimamente? Ei, o que vocês estão fazendo por aí? Hã? O que você está... O que você está dizendo? Nós achamos a sereia que afundou o navio A sereia? Nós já achamos uma Você pegou uma? Então, é... Eu não vou ter a recompensa? É isso aí É... Punir apenas uma sereia será o suficiente Câncer, moleque Império sempre é uma merda, né? Nossa senhora do céu Hã? Babaca Bem, é... Isso com certeza arrumou meu dia Eu não sabia que seria o navio, né? Mas... Tudo bem É... É aqui no restaurante que os... Merda Agora eu acho que eles estão lá no outro canto Chegando aqui Agora continua seguindo pra cá Pra chegar na praia Tem um boi que logo ali Ninguém pode alcançar ela Então deve ser isso Então a sereia vai alguma coisa e morrer Parece que nós... Nós seremos odiados por outras sereias Sereias são apenas bom pra cantar as músicas delas e afundar navios Nós vamos sempre vencer Contanto que a gente Casse elas em terra seca É melhor que elas não vão afundar outros navios Navios de outro Descanse em paz Que isso? Você de novo Sandra, certo? Para o que você está fazendo Toma Pode ser... É... Tona? É você? Eu não vou morrer Até que a... Ordem do Império Seja... Concoído Pare, Tona Esse é meu trabalho Vá para o... Submundo Eu não posso O rei é imortal Ele controla os mortos Alguns mortos... É... Estão voltando Igual você Conte-me O que está acontecendo aqui? Deathbringer Do lado, né? Aí você chega e clica E o caminho daqui Você vai seguindo pela esquerda Opa! Agora batalhas É, agora estou batendo Bicho, já estava batendo bem forte Caceta Esse bicho Vou bater nesse Que estão Atacando a distância Primeiro Que aí vai dar uma aliviada Para mim Depois Aí, Chocobus Deu bem É, acho que se todo mundo desce XP Ia ser melhor Opa! Alguns Chocobus Matou os dois? Não Pô, ninguém deu XP Eu nem sei se o caminho é realmente por aqui Mas estou rezando para que seja Acho que indo por aqui Estou certo Vou direto Vou colocar um tubarão Porque Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Pô, caceta Morreu Morreu Ah, e Ué Tem um Bonk aqui Uma sereia passou por aqui É, eu e a sereia Ó, que lugar bonito Isso é Surpreendente Então foi você que os soldados pegaram Hum, sim Eu fui quem afundou o navio Não Você apenas cantou a música Eles dizem que as nossas vozes trazem má sorte Mas eles não tem o direito de dizer isso Mas se eu não cantar Os barcos não vão afundar também Eles dizem que eu posso cantar aqui desde que seja longe dos navios Ah, meu Deus Você parece Você soou como um desses soldados Deixa os barcos afundar Você tem que ser livre É minha escolha ficar aqui, ok? Não é? Você sempre fica Tranca, trancafiada naquele ateliê seu também Tem muitos soldados por aí Aqui dentro Tem paz Ouça minha L Eu não disse que tinha liberdade lá fora Liberdade está dentro do seu coração Você está se prendendo Tudo que você pode Tudo que a gente faz é cantar E aqueles barcos idiotas afundam Eu digo Deixem eles afundar Nós estamos apenas fazendo o que nascemos para fazer Isso não é justo Hum... Eu sei Mas nós estamos constantemente sendo caçados por eles Ganhar liberdade realmente vale tudo isso? Eu nasci para ser eu mesmo E isso é minha liberdade A liberdade vai cantar Eu não vou deixar ela ir embora É muito perigoso com todos esses soldados Eu não posso deixar uma amiga É... Encarar um perigo como esse Flash... Flemish, por favor Essa pessoa pode proteger L de nós Aham, claro Esse mundo tem muitas pessoas perigosas Flemish, por favor Ouça-me Essa pessoa aprendeu o idioma dos Dubbear E vendeu as lâmpadas por mim Hum... E o que isso importa? Você é tão teimosa Só não fica muito no sol Vou aproveitar e voltar aqui E pegar esse itemzinho Falar de novo com ela Eu não vou deixar você Ela está ficando aí dentro Nossa Por que tem que estar tão claro aqui fora? Eu acho que tem que sair, né? Ela primeiro, né? No caso, depois que você falou tudo com ela Você vem pro canto E fica esperando aqui Aí Ela virou bolha Aí eu venho correndo Eu não vou deixar você Ah... Desgraçada Ela vira bolha de novo Aí Libertei Ô caceta Não estava esperando Esse chefe aqui dentro Ô caceta Vamos lá Mano Mano Não paro de usar Todesão Cara, esse poder tira muito Vai pra lá Aguentar Aguentar esse tempinho aqui Vou dar essa agachada aqui no canto Pra dar uma recuperada no meu HP Mas Fica a... Fica o ensinamento aí Muito cuidado Com os poderes desses bichos Ué, pegou em mim? Ih, estou dormindo Parei de dormir Depois que você tira ele dali Depois que você tira ele dali Depois do tempo ele vai usar esse poder aí Usar Que... Pô... Matou meu chocobu na coada só E tirou essa 70 do meu HP Mas o principal desse chefe aqui É você deixar os negócios apodecer sozinho E ficar fora da... 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 da linha de ataque deles Ah, aquele bicho vou dar um poderzão Agora eu só vou sentar ali o sarrafo desse bicho aqui Que é... agora eu vou esperar aparecer... vou aparecer Esse é o chefe que eu tenho mais dificuldade Tô com um time muito bom pra ele Fazer as coisas dele E muito cuidado Aí, quando você... O da direita é quando você... Desprendido, desprendido o negócio lá de cima Ele usa esse golpe circular aí Depois de um tempo Já fica... Inmortal por um tempo E depois usa esse golpe Mas também se você ficar sem tocar nele por um tempo Ele já... já morre sozinho Então acaba sendo essa tática Oh, merda Talvez o meu chute... solte os dois... aí, ao mesmo tempo Soltou? Aí, ele tá no canto ali e vai fazer a magia dele endiabrada Enquanto isso, vou ficando esse aqui Enquanto eu bico ele, ele não usa poder Mas é aquilo, se o seu HV tá abaixo, eu não usei, né? Então eu tenho muita defesa Eu sou um idiota Então eu acabei não focando muito em fazer equipamento de defesa Eles perdem HP quando nasce um bicho novo, tá ligado? Pô, caceta Apasta, 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 apasta Aí, morreu E também, se morrer, tenta Oh, desgraça Ele vai morrer com o seu Jokubo vivo E... Assim, rezar muito pra ele não... Não ficar na linha do... do golpe Opa! Aí, pois é, meu Jokubo já vai morrer agora Eu vou esperar aqui no canto Pra que ele morrer E eu vou roubar esse aqui Descer o sarrafo nele Se eu usar esse especial agora, ele vai lá pra longe Os dois, será que aquilo morre? É, um morreu e o outro caiu no chão É, ganhei! Agora só tem que esperar É isso aí Uh! Cara, isso é difícil, mano Foi a primeira vez que eu morri nesse jogo Olá, Hélio, o que você está fazendo? Olá! Olá! Agora que o monstro se foi, você está livre pra sair por aí Obrigado! Mas eu não quero Eu sou muito covarde Ah, tudo bem Você pode ser uma covarde Mas de agora em diante Você pode ir lá fora a hora que você quiser Você pode ficar aqui e cantar também Você está livre agora Muito obrigado Nossa! Você consegue soar um pouco mais feliz que isso? Então é isso aí Mais uma missão finalizada E agora, como sempre, né? Em direção à minha casa Pois tenho fofocas pra contar pro meu cacto Vamos lá Subindo aqui Entrando na casa Olá, cactito Falo com ele Falo pra ele Feliz? É E foi isso aí Foi a missão da sereia emo E vou finalizar o vídeo por aqui Enquanto o meu cacto escreve na folha vegana 100% Produzida pela Marina Silva Então até o próximo episódio É nóis! Tchau!